E a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina em parceria com a Ambev tem uma parceria para implantar lavouras de lúpulo no estado. Um dos resultados foi a colheita realizada em um hectare em propriedade rural de São Joaquim entre o fim de fevereiro e início de março. Essa é a segunda safra da lavoura e os resultados são animadores. O Felipe Souza Oliveira, que é extensionista rural do escritório municipal da EPAGRI em São Joaquim diz que pôde-se observar uma grande diferença produtiva na produtividade que recebeu aporte adicional de iluminação artificial com lâmpadas de LED 3 horas por dia por cerca de 80 dias. Segundo o extensionista, o produtor obteve até o momento cerca de R$ 30 mil ou seja, 30% de retorno do investimento realizado que foi de cerca de R$ 100 mil. A lavoura foi implantada na localidade Monte Alegre que fica a 1.200 metros de altitude. O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja do mundo porém importa praticamente 100% do lúpulo usado para a produção da bebida. E foi aí que essa parceria entre a Ambev e a empresa de pesquisa agropecuária permitiu que mudas fossem entregues a produtores daquela região que estavam interessados em iniciar o cultivo.